Nós vamos direto para São Paulo agora, meu povo, porque a Polícia Civil resgatou um empresário paquistanês que estava desaparecido há 16 dias. Ele estava sendo mantido em um cativeiro por um casal. Rapaz, os detalhes ao vivo aqui na tela com o nosso querido Ranieri Zócoli. Tá retornando aí, olha aí, rapaz. Boa noite pra você, meu amigo. Luiz Rodrigues, muito boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando nesse momento o programa Alerta Nacional. Sextou, que bom, né? A gente sempre fica muito feliz de estar aqui ao vivo. A gente gosta da rua, mas o ao vivo é diferente, a gente tem uma interação melhor. Bom, vamos falar desse caso, um verdadeiro inferno na vida desse empresário. E graças a Deus a polícia conseguiu achar esse empresário aí que é do Paquistão, super conhecido aqui na cidade de São Paulo. Ele que trabalha no ramo de tecidos, estava desaparecido há quase 20 dias. Segundo informações da polícia, o Luiz, ele estava em casa jantando com a família, uma noite normal até aí, quando a família foi abordada por criminosos. E aí, imediatamente, começou esse sequestro e esse inferno, como eu disse, na vida desse homem. Naquele momento, os sequestradores pediram cerca de 46 mil dólares à família para poder liberar o paquistanês. E aí ficou essa negociação durante 16 dias. A polícia aqui de São Paulo até aproveita para fazer uma alerta para quem passa por essa situação. A gente até deseja que ninguém passe por isso, mas caso você e a sua família, que está vendo a gente nesse momento, passe por essa situação, nunca negocie com um bandido. O interessante é você pegar todas as informações, ficar atento a tudo que acontece, passar isso para a polícia e aí a polícia, claro, resolve. E nesse caso aí, a polícia aqui de São Paulo, a Polícia Civil, a gente parabeniza sempre o trabalho da polícia, que conseguiu o setor de inteligência chegar até esse empresário, esse que a gente está vendo aí nas imagens. O nome dele é o Asim Bashir, né? Ele que é do Paquistão, como eu disse, é super conhecido aqui em São Paulo. Aí os bandidos já estavam de olho na vida dele, na família, na casa e aconteceu tudo isso. A polícia chegou até esse cativeiro, que fica em uma casa, em uma rua isolada, em Diadema, na Grande São Paulo. E aí, graças a Deus, tudo aconteceu como a família esperava, né? Ele conseguiu ser resgatado. A polícia disse que quando chegou lá, ele estava bastante debilitado, foi maltratado. A gente bem pode imaginar, Luiz, o que aconteceu com esse homem naquele momento. Inclusive, a nossa editora, a Carmen Locatelli, me disse que no momento que a polícia chegou lá, ele não estava nem acreditando que era a polícia, né? O cara estava tão aéreo, né? Tinha acontecido tantas coisas ali naquele momento com ele, o psicológico abalado, obviamente. E aí a Carmen me disse, olha, Rani, é interessante você falar que ele não estava acreditando ali que naquele momento era a polícia que estava tentando resgatar ele. Mas, graças a Deus, tudo aconteceu como era de acontecer, né? Tudo saiu bem e aí ele foi libertado desse cativeiro, né? Graças a Deus, a gente tem essa notícia boa para dar. Depois de quase 20 dias, esse empresário foi encontrado nesse cativeiro na cidade de Diadema. Luiz, daqui a pouquinho a gente vai voltar e eu vou te contar, olha só, uma confusão em uma estação de trem, a estação de tatuapé, né? Que ontem foi, olha, uma grande confusão. Passageiro chegou esfaqueando Deus e o mundo dentro do trem. E aí os detalhes a gente te conta daqui a pouquinho em mais uma participação direta aqui de São Paulo. Muito obrigado, Rani Erizo, que ele retornando aqui com a gente. Olha, traz para mim a imagem do empresário. Olha aí, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Deve ter sido aí os piores dias para este homem. Os piores dias para este homem. Porque um trabalhador que se preocupa tanto em manter o seu negócio, que se preocupa tanto ali em poder dar o melhor para a sua família, ele nunca imagina que vai passar por uma situação como essa. Nunca, nunca imagina. 16 dias, 16 dias na mão desses bandidos que você vai vendo. E o último é doido, né? A cara de doido. Rapaz, a cara de, meu Deus, a cara de que fui um craque. Que eu vou dizer para você. Traz para mim a imagem, se tiver a imagem daquele encapetado, do último. Olha aí, ó. Isso não tem, meu Deus do céu. Isso é doido. Malfeito, né? Malfeito. Né? Parece que Deus disse assim, não, pega aqui esse restinho de massa, leva lá, vai. Mal desenhado. Vai. Meu amigo, a pessoa, a pessoa mal desenhada, meu amigo. Vou te dizer o negócio. Ô Anderson Soares, meu amigo. Meu Deus do céu. Eu acho que esse dinheiro era para pagar uma plástica para ele, né? Só pode. Volta aqui comigo. Parece que só me desce. Olha, nosso abraço a essa família, né? Que agora sim vai descansar, está mais aliviada, porque conseguiram ali ter o retorno, né? Da pessoa que mantém, mantendedor ali da família. Agora você imagina. 45 mil, né? 45 mil dólares. Você já pensou? 45 mil dólares do suor do seu trabalho tendo que ser depositado na conta de um bandido. Meu Deus do céu, parabéns. Belíssimo trabalho da nossa polícia civil ali de São Paulo. E agora, meu amigo, é, nasceu de novo, é retomar a vida e agora com todo o cuidado do mundo.